Liga da Justiça Liga da Justiça Talvez seja o mais comum, mas também mais redondo de todos Porque ele não se perde em tentar trazer todo o hold de personagens possíveis Agora, de uma forma mais fria Eu acho que o Dylan Dogg e o Batman é o melhor revista Em seguida vem o Liga da Justiça e Nathan Never Em terceiro vem o Flash e o Zagor O Flash e o Zagor tinha um problema no final de ser super atropelado Mas eu gostei também da história em si Então nenhum dos três é ruim Porém, existe essa gradação, pelo menos no meu ordenamento Mas vamos seguir, né? Liga da Justiça e Nathan Never Ele tem roteiro inicial do Michele Meda com Beppe Vinha Os dois, eles fazem, eles são os criadores do personagem do Nathan Never Lá no comecinho dos anos 90 E aí tem vídeos no canal e tal Pra quem tá vindo aqui por causa da Liga da Justiça Mas quem assume é o Adriano Baroni, a história E esse Adriano Baroni, ele tem roteiros de quadrinhos também de filmes na Itália Ilustração do Sérgio Giardo E aqui a gente vai acompanhar aquela velha ideia de juntar dois universos A gente começa com o Nathan Never A ameaça, na verdade, dos tecno... São pessoas tecno-orgânicas vindas do futuro Que tão vindo ameaçar o presente É um inimigo já clássico do Nathan Never Já apareceu tanto na revista Bensal Quanto naquela revista gigante Que foi publicado uma vez aqui no Brasil Pela Grafite E depois, basicamente, são seres Tecno-orgânicos São humanos com vários enxertos tecnológicos Enxertos nanotecnológicos E que já são... Na verdade, não são mais humanos Eles são a lei dos humanos Só que eles estão sofrendo um processo de possível... Possível morte Possível autodestruição E pra conseguir sobreviver Eles têm que voltar no passado Pra tentar... Dominar o mundo Basicamente, eles querem dominar o mundo Mas pra tentar sobreviver Fazer a raça sobreviver Com isso, eles começam a enviar essas nanitas Nessas criaturas... Nando robôs pro passado E tentam fazer algumas alterações Primeiro em animais E depois, esses animais não estão funcionando muito bem A gente vê... Essa primeira edição que tem o... O Meda e o Vinha também participam Eles vão trabalhar justamente esse... Apresentação de cenário, né? Qual que é o cenário do Nathan Never? Lembrando que a Liga da Justiça e o Nathan Never São dois personagens conhecidos na Itália Mas o Nathan Never é quase Um ilustre desconhecido no resto do mundo No Brasil, especificamente Já se tentou publicar várias vezes o personagem Atualmente está com a editora Futuro Com o segundo volume Que tem as edições... Acho que é 4, 5, 6 E que em breve eu devo falar Dessa edição também Mas foram pouquíssimas edições Em comparação com o que já foi publicado na Itália Na Itália... Eu não pesquisei Mas está... Se não está no 400 Está próximo do 400 Além de vários especiais Que foram lançados Spin-offs de outros personagens Como Alex Weaver Que é um dos personagens Que vai aparecer aqui na história Então tem muita história pra contar E a Liga da Justiça O autor... O Barone, principalmente Ele pega... Um recorte da Liga da Justiça Um recorte que... Nessa... No... No texto complementar Até faz uma relação Uma relação que seria A Liga da Justiça Do Graham Morrison Lá do final dos anos 90 Mas eu acho que ela tem um pouco Dessa Liga Com um pouco da Liga dos 952 Ou mesmo do Zack Snyder Não... Eu acho que a formação do Zack Snyder Barra 952 Com as características Mais psicológicas Do Graham Morrison Porque aqui a gente tem o Superman Acho que um dos principais Que vai fazer essa relação Que eu falei É o Cyborg Que vai estar na Liga Tem o Batman Mulher Maravilha Lanterna Verde Aquaman e Flash É o Lanterna Verde Da Liga da Justiça e Limites É o Flash É o Barry Allen Aí não é o Ale West Então para essas diferenças A gente vê Algumas coisas Pinsadas De momentos diferentes Numa Liga da Justiça Bastante funcional E aí essa raça Tecno-orgânica Ela volta do passado Não consegue invadir O universo do Nathan Ever E precisa de uma E descobre na verdade Uma possibilidade de voltar Para o passado do Nathan Ever E aí é com o Cyborg Ela vai infectar o Cyborg E o Cyborg vai ser um dos pivôs Para essa invasão Multidimensional Barra Multitemporal E aí a história vai se desenvolver A partir desses grandes encontros Aqui a gente vai ver Brigas diretas Obviamente da Liga da Justiça Com a Agência Alpha Que é a agência que o Nathan Ever trabalha Até porque Pessoas superpoderosas Versus pessoas Sem poder algum Com algumas armas Mas a gente vê O desenvolvimento Da relação entre os personagens De uma forma muito natural E na verdade até mais Interessante do que o tradicional Que a gente tem De simplesmente todo mundo brigar Para depois se aliar Contra o inimigo comum Outra coisa que não aparece É que os vilões Dessa história São do universo Do Nathan Ever mesmo A não ser que você considere O Cyborg Que está sendo dominado Um vilão Mas não tem outros Não se perde Na tentativa De trazer Todos os vilões Da Liga da Justiça Que poderia Entraria o Brainyac Aqui perfeitamente Dessa construção Mas não Ela fica bastante contida Dessa tentativa de invasão De um inimigo só De um inimigo Bastante preciso Que eu ainda não li O Nathan Ever Gigante Embora eu tenha comprado A primeira edição Mas se vocês assistem Star Trek Jornada das Estrelas Dá para perceber Algumas características físicas Mesmo A forma como é retratado Como se fossem Os Borgs Do Do Star Trek Então Aqui Obviamente São vilões Do Nathan Ever E exemplifica As várias referências Que o Nathan Ever tem Então o que a gente tem É uma história Que vai fazer Vai trabalhar muito bem Essa apresentação De personagens Tanto Do universo Do Nathan Quanto do universo Da Liga da Justiça Porém Em alguns momentos Para quem conhece Os dois universos Soa um pouco Descritivo demais Do ponto Ah O meu poder Do Lanterna O meu anel Do Lanterna Verde Funciona com Ele verbaliza Tentando explicar Para o Nathan Ever Como que funciona Em alguns momentos Também existe Essa verbalização Tanto de um lado Quanto do outro O Nathan não precisa Falar a motivação dele Com a questão da esposa E as E esse confronto Com Batman Que também tem Essa questão De não ter De não ter sido suficiente O trauma Mas ele Não é tão Verborrágico Ou tão exagerado Como foi do Dylan Dog E do Batman Então Ele encontra um meio termo Bem legal Sem se perder E de uma forma Mais enxuta Em 144 páginas Olha só Para quem não conhece O universo do Nathan Ever Existe uma referência Muito forte Do Blade Runner Por exemplo Então aqui A gente tem Esse cenário Que é um cenário Urbano Do Nathan Ever Só para fazer Essa referência Então existe Alguns momentos De referência Só para mostrar O que é O que é Cada cenário E sem ser Sem se estender demais Apresentando E fazendo a gente Gostar de ambos Os personagens Eu acho que Quem apareceu menos Foi a Mulher Maravilha Só mais Para o final Ela tem Mais falas Mas o começo Ela está bastante apagada E é uma história Que eu gostei bastante Acho que faz Uma apresentação Muito boa Para o leitor Da Liga E para o leitor Do Nathan Conhecer o outro cenário Ainda que a Liga Da Justiça Seja de conhecimento Mais difundido Que o próprio Nathan Ever Enfim Tem alguns textos extras Também Que eu achei Acho que são interessantes Eles pontuam A própria Adriana Baroni Faz Aí depois tem Outros textos Aqui atrás De outros De outros personagens Referências Que acabou utilizando Como extra Eu acredito Que os extras Do Flash Com o Zagor Eles são melhores Mas Esse aqui também Corresponde muito Bem Para uma primeira leitura Para a gente entender Qual é Qual é A de cada cenário E como que eles Se conectam Enfim Eu vou ficando Para aqui Meu nariz já está Entupido completamente A gente se vê No próximo episódio Espero que vocês tenham Gostado do vídeo E não sei se vocês Leram ou não Quero saber de vocês Comentem nos comentários Se vocês gostaram Da Liga Do Nathan Se interessaram Por qualquer um Dos personagens Qualquer um dos títulos Já leram Nathan Ever Querem que Leram mais Sobre o personagem Tem muita coisa Para ser publicada Aqui no Brasil Tem muita coisa legal Que nunca foi publicada Aqui Enfim Espero que A Editora Futura Ela traga Tenha muito sucesso E traga em peso Esse personagem Que merece Bastante E Liga da Justiça Já todo mundo conhece Enfim A gente conversa Comentários Me siga Nas redes sociais Arruba Para a senhora Nos falo sobre filmes E séries Tenha o link da Amazon Qualquer compra Do link da Amazon Me ajuda bastante Trazer coisas novas Coisas diferentes Como Liga da Justiça E Nathan Ever A gente se vê Então no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau